Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um franguinho de panela de pressão com cenoura. Aqui ele já está lavado, coloquei no escorredor porque eu quero ele bem sequinho. Aqui a parte do frango é coxa e sobrecoxa. Se você está gostando deste vídeo, deixa um like, se inscreva se você não é inscrita e deixe os seus comentários. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Gente, já liguei o fogo aqui. Eu gosto sempre de fazer na panela de pressão. Estou colocando azeite. E vou... Eu coloquei uma boa quantidade de alho. Eu coloquei dois dentes de alho grandes. Aqui, ó. Dois dentes de alho grandes com cebola. E vou deixar rechear. Depois que rechear bem, convenhar este alho, eu vou colocar um outro tempero. Gente, deixa eu mostrar como é que deve ficar o tempero bem cozidinho, o alho e a cebola. Agora eu vou colocar cebola, tomate e pimentão. Eu cortei grande assim mesmo, sabe? Porque a intenção é essa. Então, eu vou colocar para cozinhar com este tempero aqui. E vou colocar uma colher de açafrão. Vou colocar uma folha de louro. Que dá aquele sabor. E eu vou colocar mais... Aqui, ó, como está. Eu vou colocar mais também azeite. Que eu quero que este tomate se dissolva no azeite. Fogo baixo, viu, gente? Pessoal, olha como está ficando bonito. Eu quero que este tempero, este tomate, este tomate, este tomate e a cebola se dissolva todo. Apenas com o azeite doce. Aí eu vou colocar... Uma colher. Aqui, ó. Vou colocar cominho. E vou colocar um pouco de sal. Gente, olha como está ficando bonito o tempero. Agora eu vou colocar o frango. E vou deixar... Pegar um gosto, né? Rechear juntamente com este tempero. E depois eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Gente, eu vou colocar o frango agora. Fica super gostoso, viu, gente? Este tomate recheado no azeite. Fica muito bom. Vou deixar refogar. Aí depois eu coloco o molho de tomate. Vou deixar refogar um pouquinho. Gente, olha o frango como está. Está delicioso. Eu estou apenas refogando ele. Ele estava no escorredor, né? Porque a intenção foi tirar toda a água. Aqui eu não coloquei água nenhuma. Olha o quanto de água que ele soltou. Certo? Então não precisa colocar água. Ok? E eu vou colocar... Eu vou colocar aqui um pouco de molho. Vou colocar um pouco. Vou deixar ele refogar mais e depois eu vou colocar a tampa na panela. Aí eu vou deixar 10 minutos apenas. Gente, o frango é muito mole. Então eu só vou deixar apenas 10 minutos. Eu não coloquei água. Só coloquei só o molho de tomate, mas ele solta a água. Vou deixar 10 minutos em fogo baixo. Se vocês estão gostando desta receitinha de frango com cenoura, compartilha, curte, se inscreva se você não é inscrito. O frango está gostosíssimo, gente. Vou deixar aqui 5 minutos no fogo baixo. Gente, o frango com cenoura está pronto. Pronto para ser devorado. Olha que lindeza. Eu vou colocar aqui num prato. para mostrar a vocês que coisa linda. André está aqui esperando acabar a filmagem para devorar este prato lindo. Que ansioso. Espero que vocês gostem. Olha que coisa, gente. Gente, olha que lindeza. Está bem molinho, olha. Bem gostoso. Então vou deixar na descrição deste vídeo outras receitas para vocês acompanharem. Um beijão para vocês e fique com Deus. tchau, 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 tchau Tchau.